DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Ela vai pro baile da Marconi, fica louca de balinha Ela vem pro baile do Elipa, fica louca de tequila Ela vem pro baile do Fundão, fica é louca de lança Ai, olha o que os maloca vai fazer com ela, oh Soca nela, maloca, soca nela, maloca, soca nela, maloca Vai, soca na nervosa, soca nela, maloca, soca nela, maloca Vai, soca na nervosa BUM 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 BUY DJruifu é o fenômeno do tejor dos marangas Ela vai pro baile da Marconi, fica louca de balinha Ela vem pro baile do Elipo, fica louca de tequila Ela vem pro baile do Fundão, fica louca de lança Aê, olha o que os maloca vai fazer com ela, hein Ó, só canela maloca, só canela maloca, só canela maloca Vai, só cana nervosa, só canela maloca, só canela maloca, só canela maloca Vai, só cana nervosa Bum, 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 vai Bum, 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 vai, vai Bum, 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 vai Bum, 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 vai, vai DJ Ruifu é o fenômeno O terror dos maranhas